E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui de volta com Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories E vamos lá então, continuar aqui a nossa jogatina, agora a gente vai falar com outra pessoa, no caso esse velho, barra velho, não sei quem que é Você tá falando comigo garoto? Você não tem nada melhor pra fazer? A menos que você queira me desafiar Então vamos lá, salvar, beleza, hora do duelo Ok garoto, vamos jogar Vamos jogar Vamos lá, a gente tem aqui umas cartas Eu imagino que essas duas possam se fundir E a gente pode equipar Opa, fundiu, boa! Equipou? Uh! Olha, já começou uma boa aqui, hein? Começou um agressivo, cara Bom, não custa nada manter em posição de defesa, já que eu não posso começar atacando Só falta essa velha aí, começou já no rolê aí, mandando bem em cima de mim Aí fode as pepecas, né? Tô ligado Essa daqui pode fundir Essa aqui funde, eu tenho certeza que essas duas se fundem Mas eu vou tentar fundir essa terceira Fundiram? Ai, funda, pelo amor de Deus Fundiu! Nossa, que cagada, meu Deus, meu Deus Vamos lá Tá Vamos lá, então Uma da 1900 aqui Ah, 1100 Eu tenho que ficar esperto com essa velha aí Esse zumbi não adianta nada manter em posição de defesa Porque a defesa dele é zero, né? Cartas zumbis na coleção antiga do Yu-Gi-Oh! eram assim Por enquanto, estamos ganhando Vamos tentar fundir essas duas aqui Não sei se eu vou ter sucesso Não Aí, já pedi demais, né? Ela tava fundindo muito aí A gente vai, então Vamos arriscar Vai meter uma dmikin Ah! De boa Petrol Robot A gente dá 1900 nele Descargou do trovão Isso é como pensa a gente virar essa aqui e atacar? Acho que qualquer dano que vier é lucro, né, cara? Vamos lá 3850 de vida É Estamos começando agressivamente aqui Vamos ver se continua O bom é que ela vai atacar e ela se denuncia Nessa carta Tudo bem que ela deu uns pontinhos de dano em mim Mas Vamos arriscar isso aqui Não fundiu Beleza Essa aqui tem 1100, certo? Aí a gente vai no rolê aqui Pau Mandamos ver Aí a gente dá mais 1900 de dano E Sobra 1550 de vida Que a gente dá mais 700 com esse bicho aqui Sobra 150 Agora só falta A véia aí sobreviver um turno Pra ela Beleza É, ganhamos Não dei nem porque eu me preocupar em jogar alguma coisa Porque a vitória não Olha, eu tenho 3 cartas Essa muka-muka, velho Puta bicho inútil da porra Com quais cartas que ela se funde? Eu não sei Preciso ver a fusão melhor Pra quem não sabe Eu tô gravando isso tudo no mesmo dia, tá, galera? Vamos mandar ver aqui Já levamos Boa Fechou GG Véia Musiquinha da vitória Então Eu tô Eu tô Hum Ganhei um change slime aí, né? Eu tô gravando tudo isso no mesmo dia Por isso que eu não tive nem tempo Tipo de coisa Porque agora eu vou fazer assim, né? Eu vou gravar todos os vídeos no mesmo dia É, de final de semana eu vou gravar, né? E aí conforme os dias vão passando aí Fazendo upload conforme for necessário Mas eu tento deixar tudo pado já Pra semana Até sábado, né? Pra quem não sabe, todo dia Segunda a sábado tem vídeo no canal A uma hora da tarde Só domingo Que não tem Porque domingo é um dia que dá pouca visualização, certo? E é uma folga minha também Hum Eu percebo que eu perdi Parece que isso só não é meu dia A gente pode salvar aqui Salvei E falar com outra pessoa Você não tá pronto pra ir ainda? Vamos embora então Agora a gente acabou os duelistas Ei, você sabia que tem um festival rolando no Town Plaza? Vamos Vamos lá checá-lo Eu espero que nós vamos Eu aposto que a gente vai achar o Jono lá Tá Uou Tem bastante pessoas aqui em volta Olha, os magos estão Próximos de começar a sua própria posição Incrível Mas também é meio assustador, né? Esse deve ser um 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 trabalho detestável Você ser um grande mago Do Rei Shin Quando eu estava Quando eu era uma criança Eu Queria ser mais Eu não sei o que é Wholesome Mesmo as atitudes mágicas mudaram pra pior O que nosso mundo está se transformando? Quer ir pra algum outro lugar? Olha, é o Jono Eu não posso acreditar Mas ele está duelando ali Aí O Joey No caso, o Jono Está duelando contra esse chefão aí Eu Eu perdi Ah, é o Como é o nome dele? Caba Caba, não Nossa, como é o nome dele? Caiba Caiba É isso aí Caiba Eu acredito que eu tive Que eu dispensei meus Meus Esforços Num cara Tão insignificante O que você disse? Perdoe minha escolha de palavras Você foi Mais ou menos interessante Ei, Joey Ou Jono, né? No caso Teana Teana é o nome dela E Mega O que está acontecendo? O que vocês acham? Não é óbvio? Você perdeu Não seja tão boba Eu não perdi Eu só tive uma recaída Eu Eu cansei desse Desse inseto Peraí Deixa eu salvar aqui Tá Não tem nenhum aqui No meio que seja Que vale a minha atenção Ei Eu já estou ficando irritado com esse cara O Caiba sendo Caiba Mesmo no Egito Antigo Ei, Mega Por que você não desafia? Mesmo porque você é o melhor duelista Que eu já vi Eu aposto que você pode derrotá-lo Sim, Mega Faça Mostra pra ele Quem é o O chefe aqui Olá Então você é minha próxima vítima? Eu posso duelar ou passar? Vamos duelar Porque a gente ganha cartas Quando a gente duela E o objetivo desses vídeos aqui é duelar Espero que você seja melhor que o último Vamos Vamos duelar Senhor Seto O senhor Heishin Está te chamando Eu entendo Então que seja O duelo está Vai ser atrasado Eu estou correto De assumir que você frequenta O O campo de duelo da cidade Está certo Então espera aqui Eu devo Agraciá-lo com uma visita Seto é meu nome Lembre-se dele Você pode acreditar nesse cara? Um mago com atitude É Um real Um real mago No caso, né? Ah Eu tenho Eu tenho uma Uma premonição, Mega Eu vou pôr ele no seu lugar Você vai pôr ele no seu lugar Não, amigo Vamos lá Vamos dar uma olhada E depois vamos para o Duelfield Tá No caso Agora Se não me engano A gente tem que voltar Para o nosso palácio Que vai estar Tudo na merda Eu acho Príncipe Mega Você voltou Está bem A noite Volte para o palácio Caro príncipe Se você ainda quer Jogar cartas Então Tem sua mão contra mim Se você perder Você deve retornar Para o seu quarto Eu tenho certeza Que você vai Me achar um Um bom oponente Não vou passar Porque ele é fraquinho Ei, espere Vote aqui Tem como eu duelar Com o seto Ali no coisa Eu acho Ai O que aquele Quem aquele mago Pensa que ele é De qualquer forma Você tem que admitir Aquele cara Foi realmente Ruim Ei Mega Que tal um jogo Até aquele cara voltar Então vamos doer Lá com o Joey Vamos F1 Beleza Vamos lá Eu posso ter perdido O último jogo Mas eu não Não ainda perdi Minha habilidade Então Aí a gente joga Agora a gente pode Fazer uma alteração No baralho Mensagem Tá Eu já leio Eu vou Tirar Uma muka muka Como que eu tiro Uma muka muka Tá Eu tirei uma muka muka Vamos ver Que cards eu tenho aqui Não Essa aqui é inútil Vamos ver A gente cabe Bastante carta aqui Trazendo aqui Tá A gente não Não pode pôr Essa aqui Porque eu acho Que a gente já tem Muitas dela Essa aqui também Eu acho que é o máximo De três cartas Por Por tipo Essa aqui É uma boa Mas eu não posso Selecioná-la Curical Darkshade Por que eu não posso Selecionar essas cartas Aqui Nossa Por que eu não posso Selecionar Cara Ah Eu posso Apertar com Aqui Change Slime Essa eu posso Nossa senhora Olha a carta Que o cara me dá Eu posso Ah Eu posso pegar Uma dancing elf Aqui Não Também não é uma boa Opa Tem um new Aqui Ameba Nossa Mano Opa Tem Ah Muka muka Tá Peraí Vamos ver Se tem mais Alguma carta Que a gente Possa trocar Tá Acabou Eu vou então Pegar A A A A fairy Lá Opa Não Esse daqui Não pode Dancing elf Essa aqui Essa aqui Vai Boa É assim que a gente Dita o deck Tá galera Você vai Você vai mexendo Daquela forma Vamos lá então Começando bem Vamos tentar fundir Essas três Tenho uma leve impressão De que elas se fundem Nossa Minha impressão Tava tão errada Pronto Vamos lá então Se eu não me engano Joey Joey O nome dele é Jono nessa parte do jogo Mas enfim Ele não é tão fácil Assim Cara Fundiu Não acredito Olha só Deu uma cartinha Legal até Nossa Olha a carta dele Mano Já tô com Um baralho De nível Mais alto Né Começamos bem Já Essa música De duelo É tipo Mano Fucking Alção Tá ligado Eu não vou tentar Fundir ela com Nenhuma carta Do jogo Vou tentar Fundir com Essa aqui Eu acho que Rola né Não Nossa Saturno vai Proteger Pelo poder Das estrelas Olha as cartas Do Jono Velho Ela tá louco Esse vídeo Não vai ser Pário Para minhas habilidades Tá beleza Vamos lá Vamos lá Mais uma Uma cartinha Em posição De defesa Típico Posição De jogador Que não Tem O que fazer Tá ligado Joga as cartas Em posição De defesa Opa Tem que lembrar Que essas Se fundem Essa é uma Boa Tá Vamos mandar ver Com uma Com uma De mil A de mil Tá bom Eu acho É Ridículo Cara Ridículo Pronto Manda ver Aí Acho que não vou levar ele de primeira Vou Não Faltando um pouco Mais um round A menos que ele faça Alguma mágica É Ele não fez nenhuma mágica Para se salvar Eu posso equipar Posso equipar Essa aqui Eu tenho quase certeza Que eu posso Não Não posso Hum Droga Bom Foda-se Vamos atacar com essa aqui Olha isso Velho Olha as cartas dele Pronto Ganhei Nem foi trabalho Isso E olha Eu juro pra vocês Que eu não tô usando Cheat Tá Eu ganhei um Masked Clown Eu juro pra vocês Que eu não tô usando Cheat Meu barulho já veio assim Tipo Mano Nossa Mega Você me estuprou Tá ligado Sabe Você é bom Faça um favor E acabe com aquele mágico Tá Ah ali Ele está Ele está de volta Olha isso Ele tem os seus próprios Amiguinhos ali né Faça um favor E acabe com esse cara Vá lá Mega Hum Eu Eu não sei quem você é Mas eu espero que você me entretenha Tá Vamos salvar aqui Você vai ter que saber Você vai ter que saber que eu Aprecie um bom jogo Não me desaponte Beleza Ah Deixa eu só ver a carta que eu ganhei do Joey Qualquer coisa acelera essa parte de verificação de cartas Aqui Masked Clown Hum Essa é boazinha pra fusão Caras Vamos tentar pegar uma aqui Que seja ruim O que que é essa Ah Essa aqui é boa De equipar Sogem Essas caras de campo Eu não costumo usar Deixa eu ver Um monstro que seja Esse aqui também se funde Que eu tô ligado Esse aqui é o que Griggle Ah Esse se funde Bastante Porta de Trick Ah O flautista do demônio aí Blade Fly Não Essa aqui é Ela não se funde Vou mandar essa aqui Beleza Vamos lá Tá Vamos lá Primeira tentativa Tomara que a gente ganhe Esse vídeo vai ter três duelos Porque Esse aqui é um pré-chefão Tá ligado Acho que essas três se fundem Nossa Minha premonição Tava Certíssima Começamos muito bem Cara Ah Ele começou em defesa Esperava mais de você Seto Kaiba Fundam-se Droga Eu vou Eu vou mandar um ataque Ah Você tá de brincadeira né Não Não vale a pena manter Essa carta em Posição de ataque Não vou infligir dano nele ainda Tá Mas Eu não vou cantar vitórias No tempo Pô Mas Pô Esse Kaiba Tá me decepcionando Essa aqui Eu posso fundir com alguma coisa Mas eu vou Eu vou tentar Sei lá Qualquer coisa Pra tentar fundir Com essa aqui Não tem por que não Mercúrio Não Vamos atacar Ah Essa é Mystery Hand Vamos lá Agora a gente Inflige dano aqui Essa musiquinha de Beleza Feita Hum Ele tem vantagem Esse Tomozauros Ui Eu tenho que tomar cuidado Com esse Tomozauros Que ele Ele tem umas fusões Cabulosas Pra ele hein Hum Esse aqui Fund Vamos riscar Fundiu Boa Ah Formou esse bichano aí Mas ele tinha mais de ataque Ele era 1900 2000 2000 Não entendi Mas enfim Não Não E nenhum Nenhum multiplicador Então vamos Atacar ele com esse aqui Ah velho Você tá brincando Que o Joey perdeu O Jono O Jono É o Jono O Joey vai aparecer no jogo Daqui a pouco Ai ai Pô se não me engano Eu tinha um Eu passava um Eu passava um Eu passava um sufoco Pra derrotar o Kaiba Será que A inteligência artificial do jogo Tá zoada Olha isso As cartinhas dele Cara Porra Ele tinha Ele já foi um jogador melhor Caralho Fusão Boa Boa Mais umas cartas de fusão Aí É Pelo jeito A gente Vai levar Queimou a cartinha dele Será que a gente leva Não Ele vai ficar com 150 De vida Cara Puta raiva Aí tá ligado Na próxima rodada Ele faz um movimento Que salva o jogo inteiro dele Eu se não me engano Já perdi pra um cara Com 50 de vida Uma vez Nesse Nessa Nesse jogo de cartas Eu tenho quase certeza Que a gente pode fundir Essas três aqui Vamos brincar né De fusão Já aqui Essas fundem Eu sei Tá Essas fundem Não Hum Foda-se Vamos Vamos pegar Opa Esse aqui tem vantagem Só pra Tchau Vai Ah Esse vídeo Foi mais fácil Cara Ah Ah Ganhei Candle of Fate Eu acho que eu sei que carta é essa Uma carta ruinzinha também Eu Eu não posso acreditar que eu perdi Mas Espere um momento Você Você Hum Eu vejo Chega Está acabado por hoje Eu tenho Uma Um pressentimento de que nossos caminhos vão se cruzar De novo Até lá Até Nos vemos mais tarde Você conseguiu Mega Você Viu A cara A cara dele Você foi ótimo Mega Você é apenas Incrível Deixa eu salvar aqui Porque eu não sei o que pode acontecer Vai que vira um duelo aí A gente se vê mais tarde Ah Que Idiota Bom Mega O que agora Você ainda tem algum tempo A gente pode sair Bom Mas enfim Pro próximo vídeo A gente continua Não tenho mais tempo Não Desculpa Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Acho que foi Ah não Não foi o primeiro sem errar Porque o primeiro não errei nenhuma Mas Beleza É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu joinha Se possível Seu favorito E a gente se vê no próximo vídeo De Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Ou Pantera Cor-de-Rosa Dependendo aí da série que você acompanha Beleza Então é isso Muito obrigado Falou e até os próximos vídeos Tchau